Se inscreva no canal Renecrodilo E entre em nosso Discord Olha o que o Headpack falou de você Caralho Que isso cara? Isso foi bug, bom flash a El, sério Nossa senha, não, 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 não Não, já tá desrespeitoso, viado Ah, para tio Nossa, amor É tudo calculado, pai Ó, Kurt Mano, olha o Kurt ligeiro, velho Olha a fog do menino Ele tem Mano Ó, Kurt Mano, olha o Kurt ligeiro, velho Olha a fog do menino Ele tem, ele mata? Mata Hum Mata de gosto Caramba, mano Que monstro Não posso haver música Ó Ei Tá solteira porque quer, hein É o ZT Que é um romance com você, é o ZT Olha a calvície Ficado em 2023 Quero que ele case esse ano cheiroso perfume francês Vé que isso aqui foi brincadeira Meu Deus, velho Que sorte, que sorte, que sorte O cara deu último meu charme, mano Acabar na hora que eu tiver chegando, se liga Que tragédia, ó Boa É brincadeira, pô É brincadeira, velho É brincadeira, sério É brincadeira, sério É brincadeira, sério Isso aqui é brincadeira, pô O bagulho acabou, tipo Boa sorte, Apple Cara, ó Cês viram esse bug com esse aí? Pô, o cara parece Mano, bug o frame do boneco, velho O cara tá num lugar do nada Ele teletransporta pro outro Era um lixo Meu Deus Cara, deram um lixo, pô Valeu, Bruno Hã? Tá, velho Isso aqui é brincadeira, né? Morri Meu Deus do céu Meu Deus do céu Flash Zé aqui que nós Sei lá Dá pra comprar se fosse uma vez que tu quiser Cara Cara Sei lá Cara Sem flash ele Aham Eu vou ir Encolhi Aham Já me guardou aqui, eu vou voltar pro bot Uuuuuh, eu assisti isso Sim Vai que acabou o jogo não Sim Sim Tinha flash? Não, né? Eu flasheei muito atrasado, velho Eu não achei que eu Tomar tanto dano Tá Tadivas 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 Pedi O cara é muito paciente também, Dizek Mérito dele isso aqui MDT Parece que ele tá jogando vida Eu acho que a gente tem outros 517 Olha isso Isso daqui é a época da pen gaming Três filhas da puta aqui, viu? Eles fizeram questão de bater foto com todo mundo Com o Kami, com o Venom, com o Túlio e comigo não Olha eu aqui no cantinho Tá vendo? Mano, fiquei em choque nessa aí, pô Fiquei em choque nessa aí, pô Cê é louco, o cara pulou pra caralho, olha isso, mano Toma, 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 toma Ih, mano, e o pior é que eu não tava pra cá não, hein? Eu tava 20 barra 6, hein, mano Eu só não tava com o MR, mano, mas eu tava com quase 6 itens ali, mano Só que ele chegou lá 4 da manhã É Chegou, já tava todo mundo já Ei, ei, que isso? Não, 4 da... 4 da manhã já tinha acabado a festa Cê não tava olhando pra câmera, não? Ei Tava dando uma mergulhada? Já tava todo mundo já... Ei, ei, que isso? Não, 4 da... 4 da manhã já tinha acabado a festa A câmera também parece que tropeçou e ia cair ali Tava dando uma mergulhada? Eu achei que é... Estranho isso aí, hein, mano É Alguém perdeu o emprego, guys De dois times que a gente acaba não sabendo tanto, né? Que não tem tanta mídia, não tem vlog behind the foda-se Criando conteúdo e tal Etc... Então, pô, a participação de vocês foi estelar, sério mesmo, rapaziada Pô, a gente tem, cara Pô, a gente tem, mano Pô, a gente tem, mano Não, 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 não Com certeza... Com certeza é combinado isso aí, pô Caralho Moleque Ai, meu Deus Cara, quem poderia imaginar, né, o Given Que tu não ia conseguir se mexer jogando contra um time que tem Jarvan Cydra, Terek e Udi De Ninja W, né, mano? Pô Pério mesmo Quem poderia imaginar, né, mano? Quem poderia imaginar que tu não ia conseguir se mexer não tendo tenas 12 meses, hein Cara, isso é coisa de maluco, cara Mas ele tem na rua, né, então Para o celular, cara Fiquei 10 horas no ar, cara O que é essa? Ainda tomou lock-up, né, que não dá pra reduzir o tenas Pog desenho, Pog desenho, na moral Ah, na moral, esse cara mandou bem, esse cara mandou bem Esse desenho aí foi pica, na moral A cara do maluco Não, 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 não Caralho, esse cara mandou bem, mano Tu não precisava ter feito isso, cara Era só deixar o desenho, mano Cara, os caras tão fazendo a mesma coisa, mano Que porra é essa, cara? A perra tá aberta, cara Ô, dá ban Dá ban, dá ban Não, eu denuncia aí Cara, como é que tu acertando essa porra, cara? Que? Não, 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 não Cara, isso aí não era zoe nem fudendo Que? Dá ban, rápido Não, eu denuncia aí Cara, como é que tão acertando essa porra, cara? Que? Não, 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 não Cara, isso aí não era zoe nem fudendo, mano Ai, na moral, não dá pra jogar gaste com vocês não, cara Isso é muito burro, cara Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Gostou da mecânica? Ah, vocês matam ele, tá bom Deixa eu ir do jeito que tá Pra ficar louco pra mim Mano, WTF? Vou tirar do piste aqui Aí eles vão give up, tá indo pra baixo Vou pegar mid, vou pegar pra baixo Não, não, não Alguém entendeu isso aqui? Gostou da deusa Alguém telou a play que ele fez em mim? A play mostra Cara, que bagulho errado, cara Cara, é foda que mecânica no jogo não é tudo, né, cara? Tem uns bonecos que simplesmente Que apenas, tá ligado? Só tem uns bonecos que É isso, pô O cara O cara tem esse Como é que eu posso dizer? O cara tem esse Jogou Clash de Aron? Eu não Não gosto de jogar Clash Cizek Cara, mas é que eu sou muito gênio, né, velho? Não tem como Quatro, mano Vai pegar cinco agora, muito provavelmente Mas isso é bem federal pra ela, né? Cara, dá pra matar essa porra também, mano Cara, ele... Ele tem muito esse... É, eu creio Dá não, dá não, dá não, dá não, dá não Caralho, porra O que não dá, cara? Porra, ela não tem wave na frente dela não, maluco Caralho, para de gritar, seu desgraçado Ah, seu filho da puta Ai, cara Seu traficante do caralho Maconheiro Filha da puta Sem neurônio Porra de mendigo desgraçado, velho Comador de palha, de mato, comador de merda O cara morreu Caralho Caralho, que esculacho é esse, porra? Que que é isso, mano? Caralho, mano Caralho, que... mano, que esculacho, moleque Fumador de palha do caralho Vai tomar no cu Mano, acabou com ele, porra Tipo, não tem como, mano Esse boneco Esse boneco Em situações específicas Ele é muito forte, mano Tu blind a Huawei Toma um... Fizz na cara Um solo kill, hein? Olha a play Olha a play dela Olha a play dela Olha a play dela Engaja, engaja, engaja Engaja, engaja Felizmente, mid-gap O jogo foi bonito Divertido Pum... Pum... Verdade Que o próprio concordo Ah... Ah... Mano... Caralho, Bumbu Mano, que isso? Que isso, Bumbu? Ah, mano, eu nem fudei 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 Calma, calma, que eu tô online Mano, Bumbu cagou na nossa cabeça, velho Que isso? Bumbu? Ah, mano Ele tá com aura prime, mano Olha isso Prime bueiro, sério? Não, hoje só jogão, guys Vou mostrar pra vocês aqui, ó Só jogão 252449171499 Só jogão Caralho, esse KQ pegou não, hein? Caralho, esse KQ pegou não, hein? Cês vão tentar mesmo matar a porra do bueiro, caralho Pô, espero que eu dar QW, pô, não Q só Mano, só travou tudo Você viu que ele ficou parado e eu também? Travou full Meu senhor Meu senhor, mano, que coisa feia, cara Que coisa abominável Nossa senhora, velho Cara, o que foi essa época em jogar do League of Legends, cara? Aqui é a mesma coisa, ó Aqui é a mesma coisa, ó Eu só fico parado, ó Aí cê vem e eu dou um Q Aqui é o Q Tipo, cê tem... Tipo, cê morre agora porque eu ganhei o quê? Em você, tá ligado? Tipo, cê tem que saber isso, tá ligado? Tipo, cê tem que saber que eu te mato É o Sava, é o Nautilus, né? Que buceta Gold? Eu dou um Gold Esmeralda, viu? Fala, Martinho, faz tempo que cê não lança o... Sava do pica-pau, né? Que? Vou fazer a boca isso aí, então Beleza? Fechou Cê, 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 cê Cê, 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 cê Cê, 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 cê Epa Lol É, olha só, se pegarem TF, pegam a troca, foda-se, vou chamar a match, não é muito maneiro, mas esqueci de foda. Que que o cara aí é, porra? Caralho, que estilo, que estilo, palmas, por favor. Vamos aí? Nossa, chegou uma moça, graças a Deus. Já volto, rapaziada. Na hora de fazer nada, né? Será que o Chaco tá pra cá? Caralho, solou? Meu Deus, acabou. F YouTube. Tá de boa. Começou agora esse vídeo? Ah não, só vai tirar a monetização provavelmente. Tipo... Não deve ser nada demais. Caiu a live? Ou não? Ah, tá de boa. Ah, só deixa aí, daqui a pouco provavelmente vai tirar a monetização da live e tal, mas... Foda-se, tô nem aí pra puta live merda hoje. Tô nem aí pra puta live merda hoje. Tchau, tchau.